E aí galerinha, mais uma finalizada aqui ó, Dinho de Tabaté, tá aí meu parça, só buscar na vizinha, dar uma giralzinha nela, e só o bagacinho, as rodinhas show de bola, hein? Só dar um cuidado com a funaria, já era, pinturazinha, aí ó, vidro trocado, tem um refreio, cabeçote, três linhas, aí tá a próxima aqui ó, do meu negócio, a outra aqui do meu parceiro. Olha daqui a pouco eu ponho, como é que tava o motor antes. Aí Dinho, não tinha painel, agora tá tudo aí ó, sente tudo, entendeu? Estrelado cabrador, 150 vácuo, aí ó, pega no catarrinho meu pai, a vizinha tá aí ó, Saiu pra casa, funcionando tudo, farol, pisca, alerta, a luz lá atrás, tudo no grau, Dinho. Aí a bichinha, só botar pra rodar, vou mostrar aqui pra vocês, a criança aqui, Ó o bichinho aí ó, 150 vácuo tá, então tinha dúvida, só que nem essa aí ó. Fazer assim galera ó, botar um T, um T T original, nada de plástico, desobulhador com futuro vaso, viu? Um T é o melhor, você regula aqui ó, regula a voz de pressão ó, entendeu? Aí ó, já era, tinha um zeradinho, feito tudo ó, pontinho, coletor zerado, cabeçote zero. Aí ó, daqui a pouco eu mando a foto aí, como é que tava antes, coletorzinha, tampinha lá nova. Aí galera, prontinho pra ir embora, reservatório zero. Tá pronto aí meu pai. Tchau.